E aí tem nada que eu consegui era para que era para ali calma E acho que é para o outro lado então volta e não tipo eu acho que é para cá mas então vai para cá para a esquerda né sei lá não não será assinar aqui embaixo não entre aqui embaixo aqui Ah tem um tubo aqui ó tá um tubo aqui ó mentira não tinha né bem que você sair da volta o caramba velho estou no a dizer